Música Educação combina com inovação, porém nem sempre é fácil acompanhar a velocidade das mudanças. Música Diante de tantas transformações, manter a atenção dos alunos em sala de aula passou a ser um grande desafio para os professores. Talvez o principal desafio da educação ainda seja formar seres humanos. Talvez a questão da educação ainda seja uma pauta muito antiga, que é a formação de cidadãos capazes de viver num mundo tão diverso, com tantas possibilidades, cidadãos capazes de respeitar o outro, aceitar o outro, porque aí todos nós poderíamos ser felizes no mundo. Acho que esse é o grande desafio da educação, talvez o desafio de ontem, de hoje e o de amanhã. Devemos estar sempre atualizados, né, para as novas mudanças, o que está acontecendo. A educação está muito atrasada com toda essa mudança que está acontecendo no mundo, mudança tecnológica, mudança nos meios de aprendizado. A educação básica, média, ela continua seguindo os mesmos parâmetros de 100 anos atrás, sabe? Uma mudança significativa é da lousa para a tela do computador, pois em apenas um clique é possível ter acesso a milhares de informações. Mas, apesar de tantas mudanças, certas características na educação não vão mudar tão cedo. As próprias relações, o cuidado, a atenção ao outro, o olhar com empatia, assim, não muda. Eu acho que a educação é mediada por relações humanas e isso não vai deixar de acontecer.